Bom, nesse trabalho eu escolhi chamar essas personagens de meninas. Na pesquisa com a representação da infância, a adoção de determinados termos como criança, adolescente, menor ou jovem é um ponto de grande importância que reflete a escolha do documentário ao inscrever os indivíduos em certas categorizações, que tem limites tênues e envolve muitas variáveis. O termo menina, além de servir de título a um dos filmes analisados, traz uma importante e reveladora ambiguidade. Em primeiro lugar, determina objetivamente o termo feminino, que para mim é muito útil porque adolescente não o faz, então eu sempre tinha que dizer adolescente do gênero feminino me trazia um pouco de complicação. Pode, porém, evocar também pouquidade, uma ligação com o universo infantil, anulando ou borrando o desenvolvimento da sexualidade e da emancipação sobre o próprio corpo. Ao mesmo tempo, menina também pode significar o início da idade adulta, evocando aspectos desejáveis da juventude, conjugados com o despertar da sexualidade e a liberdade sobre o próprio corpo. E é nessa chave que os documentários analisados se desenvolvem, posicionando-se cada um à sua maneira. Quando essas meninas aparecem nos documentários, elas geralmente estão relacionadas a uma temática muito específica, que gira em torno da tutela de seus corpos e de sua sexualidade. Ainda que esta não seja a temática principal dos filmes, ela acaba vindo à tona por conta da participação dos personagens em questão. Interessa-me, para este estudo, refletir como os filmes equacionam essa temática e a anunciação das meninas. Para isso, tomarei dois filmes para uma breve análise de como a temática se apresenta e de como isso conforma a mise-en-scène. Bom, o primeiro deles, eu reduzi a dois, por uma questão de tempo, se chama Meninas, dirigido pela Sandra Berneck, lançado em 2006. Ele vai acompanhar quatro adolescentes grávidas, entre 13 e 15 anos. Essas protagonistas vão dar depoimentos aos seus familiares também e a câmera vai acompanhar um pouco as suas rotinas durante o período de gravidez e depois, logo após o nascimento dos seus filhos. Eu vou apresentar a entrevista da primeira das protagonistas, então, bem brevemente. A gente vai apresentar a entrevista da primeira das protagonistas, então, bem brevemente. Ela fala o tempo inteiro que ela quer muito ter um filho e ela e o namorado sonhavam muito em ter um filho e formar uma família. Ela tem 15 anos, ela é uma das mais velhas das protagonistas. Logo em sequência, eu cortei por uma questão de tempo, mas a gente começa a ver a mãe dela dizendo que não, que não está de acordo porque ela é muito nova para ter um filho. O segundo filme é Criança, Homem do Negócio, um filme, média-metragem, dirigido pela Stella Renner, foi lançado em 2008 pela Maria Farinha Filmes, que é uma produtora associada ao Instituto Alana, que é uma ONG dedicada ao cuidado e à salvaguarda da infância, tem alguns projetos nessa área, e essa produção originalmente quer debater a publicidade infantil e os seus efeitos nas crianças. Ela utiliza muitos depoimentos de especialistas no assunto e também conversa com crianças e com as suas famílias. E aí, em determinado momento, a erotização de menores, especialmente das meninas, vai ser introduzida, por conta da influência midiática e das práticas de consumo, vai acabar sendo introduzida no filme. Ai, eu deixei de ser criança depois que eu casei com ele. E agora que eu vou ter esse filho? Ai, eu sou muito noveleira. Eu não aguento ver novela, eu assisto bastante novela. Como eu ainda sou adolescente, né? Eu gosto de assistir desenho, principalmente pica-paca. Existem comerciais, por exemplo, na televisão, hoje, de cerveja, que tem mulheres com roupas bastante sensuais, mostrando bastante parte do corpo, sempre com corpos muito bonitos, e os homens sempre servidos por elas, quer dizer, a mulher tem um papel geogétrico sexual apenas. Então, as crianças estão entendendo o quê? Estamos olhando aqui, bom, a mulher tem esse papel na sociedade, ela tem que ser bonita, gostosa, e a gente tem que seduzir os homens, ponto. Essa é a imagem. Um homem, um menino que está lendo isso, também. Ele já aprende que esse é o papel da mulher e que esse é o papel dele. Quando eu vejo a gente vendo a paz, tipo assim, naquele que eu não pensava para ela fazer com a cerveja, nossa, eu não tinha muita inveja dela. Eu não tenho uma inveja, porque o mulherão daquele, o menino, o portato daquele, né? Assim, eu acho que não sei. Eu amo justamente quem dá para me ligar dela, né? Bom, muito obrigada. Há dois pontos importantes que são centrais nas publicações acerca do tema infância, adolescência e cinema nos tempos mais recentes e sobre os quais eu vou começar a análise dos meus filmes sobre essa temática. O primeiro deles é a presença constante do conceito de agência nessas discussões. Essas pesquisas, elas tomam como princípio a ideia de que a criança e, por consequência, o adolescente é um sujeito limitado e limítrofe. E aí a gente poderia até pensar na ideia de infante como aquele que não fala e o adolescente, como alguém ainda mais limítrofe, porque sim, já começa a ter a possibilidade da fala, mas ainda não superou essa fase e se encontra exatamente na fase de transição. Porém, essas pessoas, né? Essas crianças, o adolescente, eles demonstram sim ter arbítrio e eles conseguem agir. Ainda que as estruturas de controle e disciplina desestabilizem ou apaguem esse desejo de poder e ação. Por esse motivo, elas são efetivamente consideradas gênesis para além de sujeitos. E é justamente a forma como sua agência é apresentada, operando junto às estruturas de controle e disciplina, que são focadas por grande parte desses estudos. Nos filmes que eu trago nessa comunicação, que são esses filmes sobre essas meninas, sobre essas adolescentes, a compreensão de agência sobre o próprio corpo ocupa um ponto central na forma como as meninas são apresentadas. Sobretudo porque a própria temática, que é a atividade sexual e a gravidez, que já estão sendo consideradas como precoces, estabelecem quais são as estruturas de controle e disciplina. É importante ter em mente que a sexualidade e o desenvolvimento passam a ocupar um espaço central na vida dos adolescentes, que restem fina em suas relações sociais a partir da redescoberta de seus corpos. O papel da sexualidade na formação identitária dos adolescentes está de tal forma imbricado com a expressão desses adolescentes, de sua sexualidade e da relação com seus corpos, que a tentativa de inibir ou controlar um desses elementos acaba afetando ambos. Ainda assim, o que os documentários demonstram é que o controle e a regulação da sexualidade das meninas são culturalmente objeto de regulamentação da sociedade, do mercado e do próprio Estado. E muitas vezes os próprios filmes precisam descobrir o seu lugar nessa chave. Assim, compreende-se que os documentários, como enunciação de adultos, possam flertar com posição de juízo e tutela sobre os corpos femininos adolescentes. De uma certa forma, a gente vê, até num caso mais extremo, como é o caso de Criança Alma do Negócio. Colocando de uma maneira bem simplificada, bem grosseira, a gente poderia dizer, é como se os documentários estivessem pedindo, olha, a gente gostaria muito que você falasse sobre a sua sexualidade, sobre a sua relação com o seu corpo, mas a gente condena que você transe, que você dispõe do seu corpo como você bem quiser. Então, aí existe uma coisa ou mal resolvida ou que precisa ser melhor pensada. O segundo aspecto que eu destaco e que é seminal para essa pesquisa se refere ao Adult Gaze. As autoras Carolina Rocha e Jalja C.M.N.E., elas recentemente lançaram uma obra com artigos bem importantes, recentes, todos sobre esse tema, infância e cinema. Propõe a existência de um Adult Gaze, a partir do conceito de meio gaze da Ian Kaplan. Esse olhar adulto e, por vezes, adultocêntrico, pode estar presente tanto na ficção como na não-ficção. Em ambos os casos, reconhecer a existência de uma perspectiva adulta na representação da infância e da adolescência passa por algumas dificuldades de compreensão das diferenças, uma vez que o adulto já foi criança e tem muitas vezes dificuldade em equacionar e identificar a criança como o outro. Além disso, em termos práticos, o desmantelamento do Adult Gaze, através da autorrepresentação, é praticamente inviável, uma vez que crianças e adolescentes ocupam exclusivamente a posição de objeto na produção audiovisual e no mundo de produtores, o que demonstra as diminutas possibilidades de desarticulação desse processo e de como ele depende inteiramente da disponibilidade dos realizadores de promover uma reversão do olhar. Nesses documentários, a identificação do lugar de fala dessas meninas passa pela afirmação de oposições. Não adultos, não homens. Ao mesmo tempo, se tomamos a adolescência como uma etapa de transição, as meninas precisam compreender a si mesmas como sujeitos dentro de um universo adulto do qual elas começam a fazer parte, ainda de uma forma cerceada, mas já como uma não mais criança. Uma autora chamada Sue Gillet aponta o processo de descobrimento da adolescência no cinema como uma forma de refletir preocupações, majoritariamente por conta de cineastas mulheres, acerca da formação de identidade de gênero que seria imposta de uma forma meio automática às meninas. Outra autora, Lisa Cartwright, ela vai sugerir que muitos filmes com uma preocupação similar a essa a que a Gillet se refere, documentam as meninas num processo que ela chama de coming to voice, para definir um processo de obtenção da agência em que o sujeito que fala é compreendido como alguém que é recorrentemente silenciado ou invisibilizado. É interessante que os filmes que eu menciono aqui sejam realizados por cineastas mulheres. Alguns deles, além deles, outros filmes que também abordam meninas em minha pesquisa também são todos dirigidos por mulheres. Esse dado vai ao encontro das considerações de Cartwright e Gillet sobre a preocupação de cineastas mulheres sobre os processos de formação da identidade de gênero, bem como opressões e desafios de gênero, no estágio da adolescência. No entanto, isso não responde à constatação de que a sexualidade e o corpo como temática no documentário brasileiro contemporâneo não envolve ambos os gêneros, masculino e feminino. Mesmo em filmes que apresentem meninos, quando o tema da sexualidade aparece, somente o gênero feminino é abordado. Então, de uma certa forma, é como se, através da representação que a gente vê nos filmes, nesses documentários, a gente pressupõe que os meninos são livres para transar, para desportar os seus corpos, para pensar a sua masculinidade como eles quiserem, e as meninas não, elas estão presas para serem tuteladas por conta da sociedade como um todo. De uma certa forma, é como sinal de educação sexual, os meninos estão livres para ir para o pátio, mas tem que ficar na sala de aula fazendo o dever extra. Para além da idade cronológica real de cada menina, vale perceber como cada documentário se posiciona em relação a auto-mise-ancene. Por um lado, Criança Alma do Negócio estabelece Carla como uma ainda não adulta. Sua fala é portada para ilustrar o discurso do documentário. Ela fala sobre seu marido e seu casamento, mas está acompanhada pela mãe o tempo todo de sua participação. Seu depoimento é entremeado pela fala de pessoas do Instituto Alana e por cartelas com dados sobre a atividade sexual de adolescentes do sexo feminino. Assim, a fala de Carla apenas reitera como um corpo infantilizado vítima de um sistema de cuidado e tutela mal sucedido. Já o filme Meninas traz uma preocupação em dar às adolescentes oportunidade de reivindicar suas vontades e busca por agência sobre a sexualidade e seus corpos. O resultado é uma alternância que põe em conflito a fala das meninas, a fala dos adultos que a acertam e o olhar da câmera, que mesmo tendo de compreender o lugar de fala das meninas, não consegue abandonar a perspectiva da diretora, que é uma perspectiva adulta. Apesar de apresentarem posicionamentos diferentes quanto ao tema e à representação das personagens, Criança Alma do Negócio e Meninas estão estreitadas inscritos dentro de uma preocupação com as adolescentes, que transita a nebulosa fronteira entre o cuidado e a tutela dos corpos de ainda não mulheres. Juntamente com outros documentários de cineastas mulheres que abordam os corpos de meninas, de outras formas e com outras tintas, esse conjunto de filmes indica uma premessa da discussão no processo de formação de traidentidade de gênero no cinema brasileiro.